Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR, a gente atualiza agora as informações do governo federal e eu começo falando da agenda do presidente Jair Bolsonaro que está reunido neste momento aqui no Palácio do Planalto com a equipe de ministros na sétima reunião do Conselho de Governo. Essa reunião é realizada entre o presidente e sua equipe para que os ministros possam dar encaminhamentos sobre as atuações de cada pasta. Essa reunião começou agora há pouco, por volta de três horas da tarde. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui, na parte da tarde, antes dessa reunião, o vice-líder do governo, deputado major Vitor Hugo e dois religiosos, o presidente da Igreja Renascer em Cristo, Estevam Fernandes e o presidente da Igreja Fonte da Vida, César Augusto. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro também teve uma agenda intensa aqui no Palácio do Planalto, ele recebeu diversos senadores e também teve reuniões com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e o ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Uma das prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro são as concessões e leilões de portos e aeroportos. E amanhã, no dia 15, o Ministério da Infraestrutura vai realizar um leilão na Bolsa de Valores em São Paulo. São três blocos aeroportuários das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O secretário nacional de aviação, Rony Glansman, ele falou o que se espera desse leilão amanhã, sexta-feira. O governo federal está com uma expectativa muito grande com relação a esse leilão. São 12 aeroportos que serão vendidos. Eles estão divididos em três blocos. O bloco do Nordeste, com foco muito grande no turismo e tendo como principal aeroporto o aeroporto de Recife. O bloco do Sudeste, com foco principal na indústria do petróleo e gás, que tem como vitória no Espírito Santo o principal aeroporto. E o bloco do Centro-Oeste, que tem Cuiabá como principal aeroporto e um foco muito grande no agronegócio. Nós estamos esperando um leilão bastante competitivo. Muitos operadores estrangeiros e brasileiros, todos de primeira linha, que já operam grandes aeroportos no mundo, devem participar desse leilão. E nós esperamos que seja um leilão bastante competitivo. Temos falado muito com o mercado. Já tem mais de um ano que a gente está falando semanalmente com esses operadores estrangeiros e todos estão bastante animados com essa nova modelagem de concessão do governo federal. Acreditamos que vamos atrair grandes operadores mundiais de aeroportos para operar esses aeroportos aqui no Brasil. Sobre esse leilão, você acompanha a cobertura aqui pela TVNBR amanhã. E eu continuo aqui no Palácio do Planalto acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. E posso voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.